Jornal Cidade.net Na última semana, no último dia 9, nós estivemos em São Paulo para essa reunião com o Luiz Henrique Guimarães, que é presidente da COSAM, com o Antônio Simões, que é o presidente da Congar, com o Guilherme Penin, que é o diretor de regulação executivo de regulatório da RUMO e também estiveram conosco o Maurício Borges, que é o CEO da Anfacé, que é a Associação Nacional dos Fabricantes de Cerâmica, o Benjamim Ferreira Neto, que é o presidente do Conselho Administrativo da Anfacé e o prefeito Gustavo Teresinoto e eu. Nós ficamos lá aproximadamente por duas horas e meia fazendo esse diálogo, não só sobre a manutenção das oficinas aqui fora do centro, as oficinas não permanecerão no centro, mas sim em outro local na cidade, como também pudemos discutir e debater a possibilidade da RUMO nos auxiliar, o Grupo COSAM também nos auxiliar em levantamentos, estudos, que possam trazer para Rio Claro um Porto Seco, que é um espaço aduaneiro secundário para que os contêineres sejam daqui transportados diretamente para o Porto de Santos, com destino ao mercado internacional e até mesmo um terminal de cargas, que possa servir como um modelo de transporte, utilizando a ferrovia, para transporte entre estados, porque a RUMO, além de deter a concessão da Malha Paulista, detém também a concessão de outras malhas em outros estados, região sul, centro-oeste, talvez agora um braço no nordeste, no Maranhão, se eu não me engano. Então, existe essa possibilidade. Então, eu acho que tudo isso fez com que reforçasse a força, a determinação e a disposição da cidade em querer manter um grupo importante como esse no município. A gente sabe que, logicamente, que a empresa tem as suas diretrizes, o seu planejamento, mas pelo que você observou nesse encontro, nessa reunião, é possível, então, reverter, mas é preciso encontrar um espaço adequado, uma área adequada, que o Guanabara não vem se mostrando o suficiente para isso nesse momento, né? Eu não tenho, assim, Carla, a definição, eu não consigo cravar se o Guanabara seria a possibilidade ou se haveriam outras possibilidades. Eu acho que o espaço está aberto para essa discussão. O que eu percebo, assim, de uma forma muito clara é que a região do Guanabara já tem um densamento populacional bastante grande no seu entorno, no sítio onde seriam as novas oficinas da Rumo aqui em Rio Claro. Mas, evidentemente, é a área técnica de engenharia da Rumo, junto com a prefeitura, que vão poder definir isso. Cabe ao setor produtivo, no caso específico, a AspaCer e a Anfacer, que representam o setor cerâmico, dar todo o estímulo, o apoio, fazer-se juntar as pontas para o diálogo, no sentido de que Rio Claro e a região possam continuar crescendo. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo. Grupo JC